Olá meus amigos tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo a mais uma receita aqui do Cozinhando com a Li e no vídeo de hoje nós vamos preparar uma receita prática que vai fazer a alegria da criançada aí vamos fazer brownie então vamos conferir essa receita para essa receita vou utilizar uma xícara e meia de açúcar aqui tô usando açúcar refinado se você for utilizar a balança 270 gramas 4 ovos inteiros vou bater esses dois ingredientes por dois minutinhos se você quiser fazer esse processo com a batedeira você pode fazer mas na mão dá para fazer perfeitamente já bati bem agora vou utilizar 200 gramas de manteiga derretida se você não tiver dá para fazer também com margarina se você não tiver balança 5 colheres de sopa misturo mais um pouquinho e vou adicionar chocolate em pó aqui tô usando chocolate 32% cacau 2 xícaras ou 200 gramas de chocolate em pó se você quiser pode utilizar o nescau também que dá certo só que ele contém açúcar sua receita vai ficar um pouquinho mais doce misture bem o chocolate e agora para adicionar a farinha de trigo eu vou misturar com a espátula porque essa massa fica um pouco densa um pouco pesada mistura duas xícaras de farinha de trigo ou se for utilizar a balança 250 gramas farinha de trigo sem fermento essa receita não utiliza fermento nem leite e todas as medidas de xícara que eu utilizei nessa receita foi uma xícara de chá de 220 ml não confundam ml com gramas agora aqui é só misturar e agregar bem essa farinha massa massa pronta essa é a textura que ela fica ó forma untada e polvilhada com chocolate em pó só para deixar o meu brownie bem escurinho mas se você quiser também pode polvilhar com farinha de trigo as medidas dessa forma são 5 cm de altura 24 cm de largura por 34 cm de comprimento vou colocar a massa e vou espalhar bem massa bem espalhada vou levar para assar em forno a 180 graus por aproximadamente 40 minutos e se além de todas as receitas que ali traz aqui no canal para compartilhar com vocês você quiser se aperfeiçoar ainda mais na culinária eu te convido a conhecer o meu curso de faça e venda salgadinhos e doces com receitas fáceis para você começar do zero e aprender uma nova profissão fazer da culinária a sua principal fonte de renda vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo clica lá e conheça todo o material do curso receita finalizada já tá morninho aqui o meu brownie casquinha crocante por cima vamos partir para ver como ficou só que antes de experimentar quero pedir para você se gostou da sugestão já deixa aí para mim o seu like compartilhe com seus amigos nas redes sociais grupos de whatsapp com a família e se ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sininho de notificações para receber sempre que tiver receita nova vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no facebook e meu instagram espero vocês lá também agora vamos experimentar receita fácil e deliciosa gente vale a pena experimentar sabor maravilhoso chocolate bem intenso fica uma delícia eu espero que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui aquele beijo dali fiquem com deus e até o próximo vídeo se deus quiser e aí